E com o início do inverno, a Prefeitura de Ribeirão Preto começou a distribuir os agasalhos para as crianças que estudam na rede municipal de educação. Cerca de 50 mil abrigos vão ser entregues. Na primeira fase, a entrega dos abrigos está sendo realizada para crianças da educação infantil. Os pais da Luísa, de 3 anos, aprovaram a iniciativa. A escola, todo ano, vem ajudando bastante a Prefeitura e é importante sim, demais. Tanto na parte educacional da escola, estrutura, quanto na parte de vestimenta também, uniforme. Está chegando a frente fria, às vezes perde um moletom do ano passado, não dá tempo de comprar outro. Aí é muito bom vir quentinho para a escola. E outras crianças também que às vezes não tem condição de comprar. Então a Prefeitura dá proporção no curso, acho muito interessante. O Bernardo de um ano está no primeiro ano na rede municipal e também não vai passar frio. Aqui em Ribeirão tem dias que são calor, mas tem dias também que são muito frio. E eu acho que a população precisa também, as crianças das escolas precisam. A expectativa é distribuir cerca de 50 mil calças e blusas até a próxima semana, para os ensinos infantil e fundamental. Nós começamos pela educação infantil nas creches. Então as creches já têm esse uniforme e estão distribuindo para as famílias desde o início do inverno, no último dia 20. Essa semana a gente entrega para a pré-escola e a expectativa é de que até a próxima semana a gente entregue nas escolas de ensino fundamental. Então a expectativa mesmo é que os alunos, antes de entrarem no período de férias, eles tenham os uniformes já junto com eles. 2024 é o segundo ano seguido que a rede municipal de educação entrega agasalhos para os estudantes. Do ponto de vista social, infelizmente a gente tem desigualdades entre as famílias do ponto de vista econômico, de renda. E nem todos os pais têm condições de comprar um agasalho para os seus filhos. Com isso, a prefeitura entregando os agasalhos, você cria uma uniformização de oportunidades para que todos os jovens, todos os filhos dos nossos pais e mães que estudam na nossa rede tenham igualdade de oportunidades para ter o seu agasalho. Isso aumenta a autoestima, diminui problemas de relacionamento, melhora o convívio e torna, portanto, o ambiente escolar ainda mais acolhedor. A cerimônia foi realizada na creche Florianete Oliveira, na Vila Albertina, em Ribeirão Preto. Além da entrega dos abrigos, teve a apresentação musical das crianças. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL